No caminho do auto aperfeiçoamento, o sensei contribui com 30% do seu conhecimento através de uma orientação exigente. Já o aluno retribui com 70% através de uma dedicação humilde e comprometida. No Karate raiz, não existe o desejo de vencer ninguém, a não ser a vaidade e a ilusão da autossuficiência. Independente do dano atingido.